Esse é um Volkswagen T-Cross 2022 com motor 1.4 turbo e câmbio automático de 6 velocidades. Um SUV muito bem equipado que eu vou te mostrar agora. O vídeo de hoje é sobre um Volkswagen T-Cross 1.4 TSI com câmbio automático de 6 velocidades 2022 0km. Um carro com muito conforto e muitos equipamentos que eu vou te mostrar a partir de agora. Começando pela frenteira do T-Cross, a gente tem uma frenteira muito bonita. Eu achei ele um carro muito imponente, um SUV com uma identidade muito da hora. O legal é que ele vem full LED, conjunto ótico, full LED, muito bom. E o que é muito bom também é o motor 1.4 turbo aqui embaixo. Esse motor 1.0 turbo gera 116 cv a 5.500 giros e 20,4 kg de torque a 2.000 giros e faz um 0 a 100 em 9,6 segundos. Muito bom. Chegando aqui na traseira da T-Cross 2022, nós temos uma traseira muito bacana. Mas o que nos interessa são os 373 litros de capacidade, o que está na média dos seus principais concorrentes. E estamos aqui no banco de trás da T-Cross 2022 200 TSI. Gente, eu tenho 1,85m e estou muito bem acomodado aqui atrás. Gente, está sobrando muito espaço, realmente eu estou surpreendido. Aqui para não encostar o joelho no banco da frente me faltam 5 dedos, um excelente espaço aqui para as minhas pernas. E para a cabeça me sobram 3, 4 dedos também, excelente. Um carro assim, com muito espaço interno. Claro, é um SUV médio, então ele tem que ser um pouco mais espaçoso mesmo. Aqui atrás eu diria que vão dois adultos um pouco maiores e um um pouquinho menor. Claro, eu diria que todos vão com conforto. Infelizmente não temos saída de ar, nem nada aqui atrás. Temos apenas um porta-copos. Poderia ter, né? Pelo tipo do carro, pode ser um SUV médio. Poderia ter, né? Um carro com um precinho um pouquinho mais caro, né? Poderia ter uma saída de ar, pelo menos aqui atrás. Mas, pelo menos, temos um porta-copos. Na real, a gente tem aqui um... Acho que isso aqui era para ser alguma coisa, mas eles resolveram tirar no final. Vai entender. Bom, vamos falar um pouco do acabamento da porta, gente. Plástico duro, né? Não poderia ser diferente. Aqui nós temos um tecidinho. E vidro elétrico para quem vai aqui atrás. Muito bom. Aqui em cima nós temos iluminação, né? Duas ainda, né? Não é em LED, mas tem iluminação. Tem alguns carros que nem tem mais iluminação aqui atrás. Mas a T-Cross ainda tem. Vamos falar um pouco da segurança aqui desse carro aqui atrás, gente. Apoio de cabeça e cinto de três pontos para todo mundo que vai aqui atrás. Muito bom. Ponto positivo. Um carrinho assim, ó. Bem seguro, né? Depois a gente vai falar um pouco mais da segurança do carro, né? Mas eu já vou dar um spoiler. Muito bem seguro. Muito mesmo, gente. Cinco estrelas do teste do Lighting Cap. E depois eu mostro os equipamentos de segurança que ele vem. Ah, e já deixa aí o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para eu não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Que eu tenho certeza que tu vai curtir os vídeos. E eu sei que vocês devem estar bem ansiosos para ver o desempenho desse motor 1.0 turbo. Um motor com uma cavalaria muito boa e com um desempenho melhor ainda. Vocês vão curtir. Agora, vamos para frente e ver qual que é a situação para o motorista e para o passageiro. E estamos aqui no banco da frente do Volkswagen T-Cross 2022. Realmente, um carro muito bacana. O painelzão dele ficou muito bem feito. Esse volante, que o volante é vestido em couro, com regulagem de altura e de profundidade. Assim é bacana, hein? Assim é bacana. Todo mundo curte. E é sempre um ponto positivo que nem todos os carros oferecem. Mas aqui na T-Cross tem. O painel não é o painel com a tela digital lá. A tela TFT das versões mais caras. Mas é um painel de boa visibilidade. Tem um ótimo computador de bordo. Informações ali muito completas. Tem ali a temperatura do líquido de arrefecimento. O contagiros e o velocímetro, né? Painel completo. Temos aqui, ó, os botões para mexer no painel. E aqui no volante nós temos os controles para comandar a central multimídia ali. E também do piloto automático. Aqui ao lado do volante nós temos o controle do farol. Nesse carro tem farol automático. Muito bom. Um ponto positivo legal. Vamos falar agora do acabamento aqui da porta. Gente. Plástico duro, infelizmente. Aqui nós temos um tecidinho. Os controles dos vidros elétricos e do retrovisor elétrico. Aqui nós temos um puxador cromadinho, né? Um plástico de boa qualidade. E aqui nós temos o travamento e destravamento das portas. Aqui em cima nós temos espelhinho com iluminação, né? Muito bom. Aqui nós temos um porta-óculos que se revela aqui, né? O lugar perfeito para colocar o teu reban. Não vai usar Juliette no carro desse. Sabe por quê? E aqui a iluminação do carro, né? Não é em LED. Mas tem duas aqui que cada um controla o seu. Já é um ponto positivo bem bacana. Pessoal, vamos falar agora da segurança desse carro. Esse carro, assim como os outros carros da linha da Volkswagen, é um exemplo de segurança. Ele tem 6 airbags com teor de tração, de estabilidade, apoio de cabeça para todo mundo, cinto de 3 pontos para todo mundo, assistente de partida em rampa muito completo. Ele tirou nota máxima no crash test do Latin Cap, o que, se você não sabe, é o teste que mede a segurança dos carros aqui na América Latina. E ele gabaritou. Assim como o Virtus, o Polos, o Nivus. Todos os carros da Volkswagen tem vindo com muitos equipamentos de segurança e esse carro aqui não poderia ser diferente. Afinal, ele é um SUV, né? Tem uma proposta de muitos equipamentos, de muito conforto e segurança nunca é demais. E lembrando, esse vídeo só foi possível graças a nossa parceria com a CIMA Automóveis de Rolante. Se você não conhece a CIMA Automóveis, é a melhor revendedora de carros aqui da região de Rolante, da Quarta, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo. Cara, tem muitos carros top aqui que eu tenho certeza que tu vai curtir. Então segue eles aí no Instagram, arroba a CIMA Automóveis e dá uma olhada nas naves que tem aqui, que eu tenho certeza que tu vai curtir. E aproveita e clique no primeiro link aqui na descrição para acessar todo o estoque deles ou no segundo e fale diretamente com o Iago e leva um desses carros aqui para a tua garagem. Vamos falar aqui da central multimídia, pessoal. Uma central multimídia muito boa, um touchscreen muito rápido, uma tela grande, a visibilidade dela é muito boa, tem pareamento para Android Auto e Apple CarPlay. Uma central nota 10. Botãozinho para ativar a piscar alerta e botão para desabilitar o airbag do passageiro, caso tu tenha que levar uma criança na cadeira infantil aqui na frente, tu desabilita e fica tudo tranquilo. E aqui nós temos o ar condicionado aqui do carro, um ar muito bem, um ar digital. Gente, é um ar assim, um gelado muito bem, tem função alto, muito bom. Aqui nós temos um nichozinho para tu colocar o teu celular, ele é emborrachado, ou seja, não faz barulho. Seguindo aqui no console central, temos um furo de mão convencional, detalhe em black piano aqui, temos dois porta-copos e um porta-trecos para quem vai lá atrás, que eu tinha mostrado para vocês antes. Vamos falar agora dos bancos, pessoal. Os bancos são bancos de tecido, né, eles abraçam bem aqui, tem boas abas e tem ajuste de altura aqui para o motorista, né, já bem legal, assim, a gente bota uma posição elevada, para quem curte dirigir em uma posição elevada, isso sempre é muito bom. Infelizmente hoje nós não teremos nosso test drive como de costume, mas eu vou passar aqui para vocês o consumo do carro. Ele faz com etanol médios de 8,5 na cidade e 10,1 na estrada. Já com gasolina, ele faz médias de 12,2 na cidade e 14,5 na estrada, até que é bem econômico. E esse foi o vídeo de hoje do T-Cross 2022. Deixa aí o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo.